Música 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 Cuto, de vez, só, quando eu adoro, eu te amo, 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 eu te amo. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí o A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Música 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 A gente tem que estar com um papão É o momento, o meu amor A gente tem que estar com o papão A gente tem que estar com o papão Música A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative as notificações. 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 Música 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 E a gente vai vir na feira E a gente vai vir na feira E a gente vai vir na feira Cala a boca aí dos pés pra você Quando eu falo na trago E a gente vai vir na feira E a gente vai vir na feira E a gente vai vir na feira Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.